Como que eu posso identificar se uma substância é um silicato e ele enquadra no anexo 13 da NR15 para o adicional de insalubridade? Você já se deparou com essa dúvida? Então, acompanha aqui que eu vou te explicar tintim por tintim essa questão dos silicatos. Roda a vinheta aí! Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado e especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional. Eu sou criador do método H.O. Fácil Agentes Químicos, um treinamento focado em te ajudar a dominar os agentes químicos para se destacar na higiene ocupacional. E eu também sou aqui cofundador, diretor executivo da Analytics Brasil, o laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações dos agentes químicos para a higiene ocupacional. E no vídeo de hoje do quadro Analytics Responde, eu vou falar de um tema que constantemente vira e mexe. O pessoal me manda as dúvidas nas redes sociais, no Instagram, me manda em comentários dos vídeos no YouTube, que é sobre silicatos. Silicatos, como que eu vou saber o que é um silicato para enquadrar no anexo 13 da NR15? Como que eu vou chegar a avaliar aquelas substâncias que estão presentes ali no ambiente de trabalho e saber se aquilo é um silicato ou não para enquadrar no anexo 13 da NR15? Você já se deparou com esse problema? Então fique tranquilo que até o final desse vídeo você vai ver uma ferramenta que vai acabar com essas dúvidas suas e não vai ter problema mais nenhum, eu vou te passar um script, um passo a passo para você identificar o que é um silicato e quando ele se enquadra na nossa NR15 anexo 13. Mas antes de eu entrar nessa parte do conteúdo, eu tenho aquele pedido especial para você. Eu estou aqui gravando os quadros do Analytics Responde e a única coisa que eu quero te pedir é um like. Deixa seu like aqui para mim, então clica na mãozinha que está aí ou no coraçãozinho, deixa o like aí para mim. Isso é muito importante porque isso mostra que o meu trabalho está sendo relevante, está sendo importante, está te ajudando aí a dominar os agentes químicos e consequentemente se destacar na higiene ocupacional. E se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, você não estiver inscrito, se você não estiver inscrito no nosso canal ainda, não dê bobeira. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho vermelho e clica lá, assim, inscrever-se, clica nele e ativa o sininho que você vai ser notificado de todos os conteúdos que a gente gera aqui para te ajudar a dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional. Silicato, sílica, começa a confusão por aí. Silicato e sílica, é a mesma coisa? Ô, Piscite, presta atenção aqui comigo. Silicato, sílica. Não é só porque eu falei sili que as coisas são iguais, não. Silicato é uma coisa, sílica é uma coisa completamente diferente, totalmente diferente. Não inventa moda, não. Silicatos, por que começa com sili? Porque tem silício. Assim como a sílica, que vem de sili, silícia. Silício, quer dizer, né? Por que a sílica também é sili? Porque tem silício na sua composição. Então, quando eu estou falando de silicato e sílica, são coisas completamente diferentes. Então, não venha com essa de falar assim, ah, tem sílica e cristalina, então tem um silicato, e aí eu posso enquadrar no anexo 13. Força a barra não. Força a barra não, por quê? Isso daí você está forçando a barra e cometendo um erro, assim, grosseiro. Eu já vi muita gente dar uma despertinha em tentar um enquadramento qualitativo no anexo 13 de sílica, pensando que é silicato. São coisas completamente diferentes. Quando eu estou falando de sílica, eu estou falando do óxido de silício, ou dióxido de silício, SiO2. Quando é cristalino, ele está no formato de um cristal. Então, sílica é o dióxido de silício, SiO2. Cristalino é no formato cristalino que a gente tem, por exemplo, o quartzo, mas continua sendo SiO2. E silicato? Que diacho que é o tal do silicato? O silicato é um óxido de silício, mas com mais átomos de oxigênio. Então, eu sempre tenho um silicato associado, por exemplo, a um metal. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, silicato de magnésio, silicato de cálcio. Esses são exemplos clássicos de silicatos. Então, a estrutura dos silicatos é Si, geralmente é de O3 para cima, pode ser O4 e por aí vai. E algumas vezes eles podem ser silicatos hidratados, ou seja, inclusive tem hidrogênio na sua fórmula molecular. Como, por exemplo, presta atenção nesse exemplo aqui. O silicato de magnésio, a fórmula dele, por exemplo, é? O silicato de magnésio, a fórmula dele é o MgSiO3. Pronto, simples assim. MgSiO3, silicato de magnésio. Ah, ele pode ser hidratado. Aí você entra com as moléculas de água nessa história aí, vai mudando. Então, o silicato é diferente. Você viu eu te falando? Sílica SiO2, é só isso dali. O silicato, para falar em química, é um ânion. Então, é SiO3 para cima, pode ter hidrogênio e sempre está associado a um outro metal, por exemplo, na vida prática nossa. Então, os silicatos são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, o talco é um silicato. Tanto é que no anexo 3 da NR15 fala-se do talco na área de silicatos. Então, não tem esse mistério. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, não confunda. Agora, a dica mestre aqui para você não errar essa questão na hora de enquadrar o silicato. Leandro, como que eu vou saber se é um silicato ou não na hora de identificar esse agente para o enquadramento do anexo 3? Difícil, viu? Vou te falar. Acho que vai ser muito difícil. Estou até pensando em não te contar, porque isso não vai dar conta. Estou brincando, gente. Já fala demais. No nome da substância está escrito silicato. Simples, né? Parece besteira. É isso mesmo. No nome está escrito silicato. O nome químico original dele é um silicato. Silicato de magnésio, silicato de magnésio-alumínio, silicato de alumínio, silicato de cálcio. Você também pode pegar a estrutura do mineral para saber se é um silicato. Desse tem silício e oxigênio. E essa proporção de silício e oxigênio é sempre uma proporção maior de, tipo, silício 1 e oxigênio de 3 para cima. É sempre assim. Então, não precisa inventar a moda, não. Gostou dessa dica? Pois é, mas tem um jeito ainda mais fácil ainda para você não ficar com essas dúvidas na hora de enquadrar esse silicato, saber se enquadra ou não. E até, por exemplo, como você vai saber que o talco é um silicato ou não? Bom, vou te mostrar. Então, você pega aqui, fórmula química do talco. Olha lá. MG3-SI4-O10. Isso é um silicato. Eu tenho 3 magnésio, 4 silício e 10 oxigênios. Essa é a fórmula do talco. Entendeu? Você olha. Mas como que eu vou saber de uma forma mais fácil? Tem como, Leandro, saber isso de uma forma mais fácil? Ainda tem. A gente desenvolveu um software chamado H-A-Face Web. E aqui a gente tem uma base de dados de mais de 600 mil substâncias químicas. É onde você pode pesquisar o nome dessas substâncias. Então, o talco é um silicato ou não? Você vê e digita aqui. Talco. Vamos ver. Para você pesquisar essa substância. Está aqui. O talco. Adiciona o talco. Você já vê que ele está na CGH, está na NR15, está na Linash, não está na tabela 24 da social e não está no decreto, no anexo 4 do decreto 3048. Ah, vamos pesquisar silicato aqui. Vê o que aparece. Silicato. Vamos ver o que vai ter aqui de silicato. Olha o tanto que tem aqui. Olha. Então, vamos pegar, ó. Silicato de cálcio. Vou selecionar alguns exemplos. Silicato. Tem vários. Tem vários. Silicato de magnésio, mono hidratado. E aqui tem uma lista extensa de silicatos. E olha aí eles. Todos aqui para você. E você não precisa ter dúvida. Como você vai saber disso? Primeira coisa. Você vem aqui na aba Laude de insalubridade. Olha. Todos estão no anexo 13. Por que eu sei disso? Porque aqui não tem nenhuma fundamentação do anexo 11. Vamos ver o talco. Como que eu posso enquadrar a insalubridade para o talco? Bom. Eu vou clicar aqui e vai aparecer quais são as atividades disponíveis. Eu tenho operações que desprendem poedas de silicatos em trabalhos permanentes no subsolo, em minas e túneis. Operações de corte, furação, desmonte, carregamento e outras atividades exercidas no local de desmonte e hibritagem subsolo. Se tiver essas atividades aqui com talco, você pode escolher essa atividade. Você vem e marca aqui. Você tem também operações de extração, trituração e moagem de talco. Também pode estar aqui. Operações de material refratário, como refratários para formas, chaminés, carinhos e recuperação de resíduos. Também são materiais que são utilizados aí. Silicatos ou nenhuma das opções anteriores. Então, você vai selecionar aqui. Então, vamos colocar... Olha, está usando o talco nessas três atividades. Eu salvo aqui. Olha o que ele vai me dar. Grado de salubridade máximo, anexo 3 e silicatos. Mesma coisa para o de cálcio. Selecione a atividade. Olha, a atividade é a operação de desprenda poeira de silicatos. Então, está aqui. Grado de salubridade máximo. Qual que é a operação com o silicato de magnésio monohidratado? Não é nenhuma dessas. É o uso no laboratório que está sendo utilizado lá. Então, o que vai dar aqui? Olha, qualitativo o agente não dá, não dá, não enseja, não dá o enquadramento para adicional de salubridade. Simples assim. A gente pode verificar também se esses agentes têm limites na ACGH. Nós já estamos aqui com a ACGH 2021 e o talco aqui. Olha para essas verdadeiras opções. Você não precisa ter aquelas, entender aquelas letrinhas miúdas lá da ACGH. Você vem e seleciona, não. Está contendo fibras de amianto. Então, aqui é um limite. Ah, não é essa não, Leandro. Mudou. Essa aqui, olha. Fração respirável sem fibras de amianto. Então, está aqui. Então, o limite é outro. Então, é interativo você. Traz todas essas clarezas aqui para você. Então, a gente tem também aqui, olha. O silicato de magnésio monohidratado. As opções. Tudo aqui para vocês. E a questão do LTCAT também. Para você não ter dúvidas na hora de fazer o seu enquadramento. Se você quiser conhecer mais sobre o HLFACWeb. Os planos para assinatura. Na descrição desse vídeo aqui. Tem um site para você acessar lá. Vai lá e veja se faz sentido para você. Porque é um software que otimiza muito o seu dia a dia. Você não tem que pesquisar nas legislações todas. Então, com um clique aqui, você já tem tudo na palma da sua mão. E acaba com essas dúvidas. Silicato gera ou não gera adicional de salubridade, etc. Está tudo aqui facinho. Mas, resumindo. Você entendeu bem esse vídeo? Se eu fosse resumir. O que é um silicato? Vai lá. Olha se tem o nome silicato no nome da substância. Se for um silicato, pronto. Acabou. Ah, outra fórmula. Vai lá. Vê na fórmula química dele. Vê se tem S, I, O. E sempre na proporção de mais de 3 oxigênio para cada átomo de silício. Mais ou menos é uma regra que funciona bem aí para vocês. Então, essas são as dicas masters. E nunca se confundam sílica com silicato. São coisas completamente diferentes. E aí, gostou desse conteúdo? O que você achou? Me conta aqui. Deixa aqui embaixo, nessa área de comentários. Você tinha alguma confusão em relação a esse negócio de silicato, sílica? Esse negócio ficava perdido sem saber? Se sim, me conta aqui também, nessa área de baixo. Deixa seu like aqui para mim. Isso é muito importante. Me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. E ajudar mais a dominar os agentes químicos da higiene ocupacional. Um grande abraço para você. E até o próximo vídeo.